Pelo menos mil reais extra em uma semana Fala gente bonita, beleza? Vou falar pra vocês nos próximos dias Sobre como vocês podem levantar pelo menos mil reais extra em uma semana Se vocês seguirem os passos que eu vou passar pra vocês É tranquilo, funciona, como é que faz pra levantar essa grana rápida e tal E aí a gente vai separar alguns objetos, coisas que tipo não tem mais serventia Que tá lá parado, entendeu? Porque tem uma pesquisa que diz o seguinte Que você tem de mil a dois mil reais parado em casa Então a gente vai começar por aí Quem tá no zero, sem nada, zero, zero, zero A gente vai começar por aí, entendeu? Pra gente poder alavancar Se você quiser começar esse desafio aí da sua casa Só acompanhando aí, fazendo passo a passo, tá? E falando o teu progresso aí Pode colocar nos comentários Nos próximos dias aí eu vou fazer Os vídeos falando O que você vai fazer, o passo a passo Pra poder adiantar Você vai aprender a garimpar Garimpar Quando eu falo de garimpo Você tem que lembrar o seguinte Quando você vai pro garimpo Você tem que achar o lugar certo Onde você vai cavar Onde você vai Extrair o ouro Você tem que saber Onde tem ouro E eu vou te mostrar Isso na prática Imagina agora Você indo até uma mina de ouro Não vai ser fácil extrair de lá De imediato é só ir lá Entrar lá dentro E pegar o ouro não Você vai ter que cavar Você vai ter que quebrar muita pedra Você vai ter que tirar Os obstáculos do caminho Você vai ter que vencer todos eles Dá uma desanimada Você vai cansar Mas dá pra você evoluir Multiplicar esse dinheiro Mesmo começando do zero Onde estão essas minas de ouro? Onde que eu vou começar? Beleza Dentro dos mercados OLX Que é uma mina de ouro Só que você tem que cavar bem Você tem que procurar bem E Marketplace Grupo de venda e troca Da sua cidade Exatamente Esse tipo de lugar aí Gente É onde tem as minas de ouro E você vai ter que cavar Procurar Garimpar lá dentro Pra poder encontrar O ouro Você tá entendendo? O que que é o ouro? Objetos vendidos Em perfeito estado Em ótimo estado Vendido Barato Mas eu não tenho dinheiro E aí é que tá Eu vou te ensinar outra estratégia De você pegar somente As fotos Do objeto Levar pra outra plataforma E anunciar Então a primeira parte aqui gente Ó A primeira coisa é tirar as fotos Tá Dos objetos que você não quer mais As coisas que você não Não tem mais utilização pra você Você vai fazer um certo dinheiro com eles Como eu tô mostrando aqui nas fotos E aí você pode colocar os preços Nas fotos Você pode colocar os preços Os nomes das coisas E a primeira estratégia que eu usei aqui Foi a estratégia do combo É muito simples E eu vou mostrar pra vocês como A estratégia do combo Basicamente é o seguinte Você vai pegar Todas as Separar Todos os materiais Que você queria E você vai colocar Todo no lugar só Num anúncio só Do Marketplace Pode ser Ou um grupo de compra e venda Próximo a sua residência Você vai colocar Todos eles Em um só Pega o preço da mais barato Do produto mais barato Que você tem ali Por exemplo 100 reais Você coloca logo O preço deles 100 reais Só que lá dentro Tem vários preços diferentes E na descrição Você coloca os preços De cada objeto Ou você pode colocar O preço diretamente Na foto do objeto Tá É É muito rápido pra vender Tá gente Vocês tem que ter Um poder de De negociação também Nos próximos vídeos Eu vou estar mostrando Pra vocês Como que negocia Como que gera Escassez E etc Como prepara Uma headline Que é um título Chamativo O título O motivo Que você está Desapegando Tá A data Até quando Você vai estar Desapegando aquilo ali Até quando vai ficar disponível Porque isso gera Uma escassez Nas pessoas E para as pessoas Comprarem No caso Desse anúncio Que eu fiz Teve uma mulher Que se interessou Pelas cadeiras de pará Que apareceu pra vocês E o seguinte Ela falou Não, pode segurar Até amanhã Nós falamos Não, não pode Não tem como segurar Até amanhã Porque tem várias pessoas Negociando comigo Ao mesmo tempo E quem chegar Primeiro vai levar Então a mulher Automaticamente Já tomou atitude Já veio buscar As cadeiras Exatamente nessa linha Que a gente tem que trabalhar Eu vou mostrar Outras estratégias Se você pode vender Alguma coisa sua Não tem utilização Em casa Faça um garim Dentro de casa primeiro Se você não tem nada Pode ser de algum amigo Do seu Que quer vender Na televisão Um sapato Alguma coisa Você vai pegar Perguntar pro seu amigo Quanto que custa E ele vai falar Ah, é 100 reais Eu quero 100 reais Eu quero 500 reais Isso aqui Então você vende Por 700, 800 E os 300 reais A diferença Sempre é sua Fora isso Eu não tenho amigo Meus amigos Não tem nada pra vender Eu não tenho nada pra vender Como é que eu faço? Aí você vai partir Por preço oposto do garimpo Você vai pra dentro do OLX Pra dentro do Marketplace Procurar coisas baratas Que você vê que tem potencial De ser vendido Mais caro Você tem que pesquisar Os preços Pra ver se dá pra fazer Consiste basicamente nisso Esse vídeo que eu tô fazendo Hoje é só pra dar Uma ideia pra vocês Mas nos próximos 7 dias Eu vou estar fazendo Um vídeo mais direcionado Como fazer uma headline Como fazer uma copy Ou seja, um texto de venda Pra que o seu anúncio Quando bater na internet Venha pegar já as pessoas Pelos olhos Vai pegar pelos olhos Então fica ligado Nos próximos vídeos Já deixa o comentário aqui Se você tem alguma coisa Em casa pra vender e tal Segue aí Curte E fica ligado Porque o YouTube Ele não tá notificando Todo mundo Ele não tá mandando notificação Pra todo mundo Então fica ligado aí Pra receber os próximos vídeos aí Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau